Tá começando o ano agora e o povo já começa a pesquisar na internet, metas para 2024. Aí eu fiquei pensando, caramba, como que um dependente químico pode fazer meta para um ano inteiro, sendo que ele ouve do terapeuta, por exemplo, só por hoje? Legenda Adriana Zanotto Olá, gente. Como vocês estão? Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês novamente nessa série de vídeos que nós fazemos e lançamos toda semana a respeito do nosso curso, que é um curso sobre técnicas e manuseios para o tratamento e entendimento da dependência química, da depressão e da ansiedade. E hoje eu estou extremamente feliz porque tem uma convidada ultra mega especial aqui, que vocês vão ter o prazer de conhecer hoje. Meu nome é Raquel. Ela é minha sobrinha e é uma coisa muito interessante porque, embora a gente seja parente, né? Eu tinha muita vontade de me lançar no YouTube, mas eu não sabia que a Raquel era uma expert nesse assunto. Porque a gente mora muito longe. Ela mora no Sudeste e eu moro no Nordeste. A gente se encontra uma vez por ano só e, eventualmente, a gente conversa muito por telefone. Um dia, um tempo atrás, a gente estava conversando, mas não, mas eu faço isso, eu trabalho com isso. Olha que maravilha. Então, o que a gente fez? A gente fez uma sociedade. A gente fez um negócio. Abrimos um negócio junto, aonde a gente está divulgando esses cursos e vendendo esses cursos que, graças a Deus, estão indo bem e tal. E eu faço a parte técnica, técnica do produto em si, e ela faz toda a parte do marketing digital, os lançamentos e tal. E aí, a Raquel começou a assistir os vídeos e começou a se interessar por alguns conteúdos e perceber que ela, pessoalmente, tinha algumas dúvidas e também perceber. Porque ela está sempre ali em contato com os clientes, as pessoas que já estão fazendo o curso, as pessoas que estão no Hotmart, as pessoas que estão no YouTube, as pessoas que estão no Instagram, as pessoas que estão no Facebook, que ela cuida de tudo isso. Então, ela começou a perceber as dúvidas das pessoas e as dúvidas que ela tinha também. E aí, a gente teve essa ideia de montar esse vídeo aqui, aonde ela vai trazer as dúvidas, que eu acho muito interessante, porque ela é leiga no assunto. Então, o ponto de vista dela vai ser um ponto de vista de muitas dúvidas de vocês também. E aí, a gente vai bater um bate-papo, uma coisa bacana, uma coisa simples e informal, né? E se for legal, se vocês gostarem, vocês deixem aí os comentários de vocês, que depois a gente grava outros. Bom, acho que eu já falei demais. Agora eu quero que a Raquel se apresente. Vamos lá, querida. Aquele sorrisão. Olá, pra quem não me conhece, meu nome é Raquel Hipólito. Como o meu tio disse, né? Sou sobrinha dele. E eu faço a parte por trás das câmeras. Isso, exatamente. E, enfim, basicamente é isso. Eu estava falando pra ele, eu ajudo ele, às vezes, a escolher. A maior parte é ele, né? Que é o expert do assunto. Mas, às vezes, eu ajudo ele a escolher algum conteúdo de algum vídeo. Aí, eu falei pra ele, ó, tá começando o ano agora, e o povo já começa a pesquisar na internet. Metas pra 2024. Aí, eu fiquei pensando, caramba, como que um dependente químico pode fazer meta pra um ano inteiro, sendo que ele ouve do terapeuta, por exemplo, só por hoje. A frase, né? Só por hoje. Não só por conta da frase em si, mas também por conta da insegurança, né? De, ai, será que eu vou dar conta de planejar meu ano inteiro? Mas, e se eu tiver uma recaída no meio do processo? Ai, será que eu vou ter conta de planejar XYZ da minha profissão, sendo que eu sei que a dependência química me atrapalha a trabalhar? Enfim, várias coisas. Então, essa é a grande pergunta, né? Ok, vamos lá. Essa questão do só por hoje, vamos... É mais específico com essa dúvida. É isso, Raquel? Do só por hoje? Isso. O que é isso por hoje? Tá, vamos lá. Vou voltar um pouquinho atrás, no tempo, pra todo mundo entender direitinho, inclusive você. Vamos lá. Antigamente, muito antigamente, quando não se existia clínicas pra trabalhar com dependência química, aonde as clínicas psiquiátricas, por exemplo, tratavam a depressão, principalmente a depressão, de uma forma muito violenta. Isso foi há muitos anos atrás, né? Nesse tempo, aonde realmente não existiam técnicas terapêuticas, manuseios terapêuticos com resultados seguros, que hoje já tem, graças a Deus, quando não existia isso, tiveram dois sujeitos, Bill e Bob, que, nos Estados Unidos, que eles eram alcoólatras, e eles começaram a ter um problema sério. Eles eram muito amigos, começaram a ter um problema sério, porque eles viram que eles estavam perdendo muita coisa na vida por causa do alcoolismo deles. Um deles era cacheiro viajante, viajava de cidade em cidade, vendendo produto nas lojas, e o outro era médico. E aí eles se reuniam sempre pra beber, né? Pra encher a cara, e chegavam sempre à conclusão. Ah, a gente tá com um problema em casa, a gente tá perdendo dinheiro, porque a minha mulher tá querendo divorciar, porque eu tenho muita briga com o meu filho e tal. E aí resolveram ter uma ideia, tiveram lá uma ideia de inventar um grupo, alguma coisa, onde todo mundo se encontrasse, e fosse conversar sobre esse assunto, e tentar, de alguma forma, parar de beber. Aí eles foram, inclusive, pediram a ajuda de um padre, e aí montaram esse negócio chamado Doze Passos. Que são Doze Passos, que, na verdade, não é um tratamento, é uma filosofia de vida, que foi criada dentro da questão do alcoolismo, mas serve pra qualquer coisa que você queira fazer na sua vida, a respeito da sua vida psicológica, da sua vida psíquica. Então, eles montaram lá uns grupos, e montaram esses Doze Passos. Os Doze Passos são os Doze Meses do Ano. Por exemplo, hoje em dia, existem os Doze Passos, eu acho que em todas as cidades do mundo, porque esse negócio dos Doze Passos, o só por hoje, é mundial. Na verdade, muitos psicólogos, muitos terapeutas, consideram, assim, o primeiro tratamento eficiente, realmente, que houve pra dependência química, principalmente. Porque começou com o alcoólico, aí depois, com o advento de pessoas que tinham problema também com cocaína, com macoinha, não sei o quê, eles estruturaram narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos. Alcoólicos anônimos é AA, e o narcóticos anônimos é NA. Então, toda cidade, eu conheço cidadezinhas desse tamanho que tem. Todas as cidades do mundo têm isso. A gente, hoje em dia, é muito fácil, por exemplo, a gente começar a assistir um filme, a gente vê lá uma sala do AA e do NA, eles partilhando, conversando. Então, o que eles fazem? Eles vão, se reúnem, aí vão lá contar a vida deles, né? Levantam, o que eles chamam de partilha. Ah, eu tô com um problema assim lá na minha casa, eu parei de usar, mas ainda tô com um problema com a minha esposa, eu parei de usar, mas eu tô com um problema no meu trabalho, ah, eu não parei ainda, ah, eu tô muito ansioso, ah, eu tô muito depressivo, ah, eu não consigo esquecer o passado, ah, porque eu tô muito arrependido das coisas que eu fiz e tô passando mal por causa disso. Enfim, eles vão partilhar o que eles tiverem vontade de partilhar. Nesse processo todo, aí que a gente vai chegar no Sol por hoje, chegou-se a conclusão, porque, inclusive, tem até um vídeo aí que a gente gravou, você sabe muito bem que depois, na hora que você for trabalhar na edição, você pode até colocar esse card aí. Nesse processo todo, chegou-se a conclusão que existia uma pitada muito grande de depressão e de ansiedade dentro dessa dependência química. E o que é essa depressão e essa ansiedade? Falando de uma forma, assim, generalizada, de uma forma simples pra todo mundo entender, que se usa muito aí na internet, depressão é excesso de passado, ansiedade é excesso de futuro. Só que tem uma coisa aí no meio, e o hoje, o que é? É excesso de estresse. O sujeito sair da depressão, sair da ansiedade, sair da dependência química, ele tem que trabalhar o estresse de hoje. Por isso, o Sol por hoje. Só que se você pensar bem, por exemplo, igual você falou aí, sujeito vai, começou o ano, escreve metas e depois fica. Ah, como é que... Então, você tem um Sol por hoje que pode funcionar pro ano todo, você tem um Sol por hoje que pode funcionar dentro do mês, você tem um Sol por hoje que vai funcionar dentro da semana, você tem um Sol por hoje que vai funcionar dentro do seu dia, e você tem um Sol por hoje que vai funcionar dentro dos próximos cinco minutos da sua vida. É você quem vai colocar. Então, por exemplo, só por hoje eu fiz uma meta e até dezembro de 2024 a gente vai conseguir vender esses cursos pra caramba, eu vou trabalhar bastante e tal. mas esse Sol por hoje é uma meta que eu tenho pra daqui a dois meses aonde cria o quê? Um foco aonde me tira daquela coisa. Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Não. Por quê? Porque eu já criei um foco e eu tô trabalhando ali naquilo todo dia. Aí você vem pro dia, pro dia de trabalho. Aí você levanta cedo, vai trabalhar, você entra no seu computador, acontece esse problema, acontece aquele da pau no computador, o Facebook não aceita aquilo, o Instagram não aceita aquilo, aí você tem que gastar dinheiro com tráfego pago, não sei o quê, e pronto, causa aquele estresse. Calmo. Só pelos próximos cinco minutos eu estarei calmo pra resolver essa questão. Só que aquele só por hoje pra daqui a algum ano ainda continua como meta porque você tá resolvendo o só por hoje desse exato minuto. E isso daí vai te ajudar a acalmar, vai te ajudar a não deixar ficar pensando no passado. Ah, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque foi ruim, porque eu não deveria ter feito. Por quê? Porque você tá focado em hoje. E vai fazer você não ter dúvida do que você quer fazer. Por quê? Porque você criou aquele foco pra você. Você tá vivendo uma filosofia. Já existia muito antigamente uma outra filosofia muito parecida com isso, que eu não sei se você já ouviu falar, chama Carpe Diem. Que o que que é? Faça desse seu dia o melhor dia possível. Então, por exemplo, é sempre trabalhando o momento, o hoje, o agora. Hoje e agora, nesse exato momento, nós estamos aqui gravando um vídeo bacana, conversando sobre isso. Eu tô aqui explicando da melhor forma que eu sei que eu posso. E você tá aí procurando entender da melhor forma que você pode entender. Ou está entendendo, ou está tendo dúvida, ou está tendo as duas coisas. mais estamos focados aqui. Isso é um só por hoje. Isso é um só por agora. Poderia comparar o só por hoje, na hora que aparece um problema, como aquela questão do real desejo que o senhor fala nos vídeos? Não, eu preciso criar um real desejo de enfrentar esse problema aqui porque a minha frase é só por hoje. Eu poderia fazer essa comparação? Exatamente. Muito boa essa tua colocação. Quem é que foi que criou a necessidade de ficar prestando atenção nesse só por hoje o tempo todo? Foi você. E isso já é um real desejo. Porque é uma coisa muito simples, por exemplo. Eu não tenho desejo de ficar aqui sentado uma hora dessa fazendo vídeo. Eu gostaria de estar dormindo, eu gostaria de estar fazendo outra coisa. Mas será que eu realmente não tenho? Será que eu não criei um real desejo dentro de mim e isso também não está sendo prazeroso? Quando a gente trabalha só por hoje, a gente sente o real prazer, o real desejo. E uma coisa interessante que eu me lembrei agora o Só por Hoje é esse livro aqui. Vamos ver se dá pra ver. Só por Hoje. Está vendo? Está ao contrário. Esse é aqui revisado. Isso. Esse Só por Hoje esse daqui é do Narcóticos Anônimos. Está vendo? Do Narcóticos Anônimos. Esse daqui deixa eu mostrar pra vocês então vocês já tem que consegue. Esse daqui é o livro dos 12 passos do Narcóticos Anônimos que a gente chama também de livro azul. Tá? NA. Tendo NA e tendo AA. Então, como é que eles fizeram? Porque veja bem. Olha só. Procura fazer uma analogia com essa pergunta que você fez aí logo quando a gente iniciou o vídeo. você disse assim como é que um dependente químico vai montar uma estratégia de coisas que ele vai fazer durante o ano todo se ele ouve sempre dizer só por hoje. Então, isso sugere que você tenha alguma coisa pra você segurar pra você, né? Porque não é só assim só por hoje eu vou me manter calmo. Eu tenho que ter o foco. Eu tenho que ter alguma coisa. Alguma coisa que possa me ajudar. alguma coisa que eu posso pegar assim só por hoje eu estou calmo porque eu tenho uma caneta na mão e eu sei que eu tenho que escrever então eu vou escrever agora. Eu vou começar a pensar e vou começar a trabalhar. Enfim, o ser humano precisa disso. É a mesma história por exemplo da religião. A espiritualidade é uma coisa. A religiosidade é outra coisa. Ah, eu sou sim super espiritualizado. Eu vou todos os domingos à missa. eu vou todos os domingos ao culto. Isso não quer dizer nada. Isso não é espiritualidade. Isso é religiosidade. A espiritualidade é uma coisa mais aqui dentro. Tem muita gente que precisa ir lá na igreja porque pra poder confirmar, validar aquilo dentro dele. Porque só uma oração que ele faz em casa parece que não é suficiente. Então, esse livro proposta dele é esse. Quando você abre esse livro aqui, cada dia ele vai do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro. Cada dia ele tem uma reflexão. Então, por exemplo, abri aqui. 24 de março, desprendendo-se do passado. Dia 25 de março, eu sozinho não posso, mas nós juntos podemos. Dia 26 de março, confriar nos padrinhos. quando você entra no A, no NA, você elege um padrinho, alguém que está sempre te ajudando. Como é que eu faço para confiar nos padrinhos? No próximo dia, procurando as qualidades dentro de mim. No próximo, abraçando a realidade. O próximo, como é que são os 12 passos da vida? Tem um que está escrito assim, escrevo, escreva. Nós nos sentamos com o caderno, pedimos uma orientação e escrevemos, começamos a escrever o que a gente tem vontade de escrever. Então, cada dia ele traz alguma coisa que você pode fazer e vai fazer você sentir que você está vivendo o só por hoje e aprendendo uma coisa nova e tendo um sentimento novo. Então, por exemplo, quem é religioso que vai ao culto, que vai à igreja, ele faz o que? Ele abre uma bíblia e escolhe uma coisa ali para ele ler. É a mesma coisa, entendeu? Tanto a bíblia quanto uma página do só por hoje seria como se fosse uma alimentação mental diária, mais ou menos isso. É uma alimentação, inclusive, Raquel, eu concordo plenamente com isso que eu vou falar agora. Eles dizem que os 12 passos, ele é uma filosofia espiritual, subjetiva, de verdade, entendeu? porque ele trata... Porque o que é uma subjetividade? Uma subjetividade é o que você tem aqui dentro, é o que você acredita. São as coisas boas que acontecem na sua vida e as coisas ruins também. Quem é o Mário? Quem é a Raquel? Eu tenho a minha subjetividade. É uma mistura da minha personalidade, que eu realmente sou, com o que eu gostaria de ser, com o que eu já fui, com o que eu pretendo ser. Entendi. Então, assim, já que o Só por Hoje serve para o ano inteiro, ele já começa o primeiro tarefa aí, focar no real desejo, porque o Só por Hoje ele é como se fosse um real desejo. Aí vem a segunda questão. Então, já que a primeira eu consegui entender. A segunda questão seria os problemas que aparecem, como... a ansiedade de quem está escrevendo essas metas por ano inteiro e a depressão de quem fica pensando. Ah, mas não vai dar certo. Ah, mas eu não vou conseguir. Ah, entendeu? Olha, primeiro de janeiro. Vamos ver o que está escrito. Vigilância. Só conversamos o que temos com vigilância. Como permanecer vigilantes com tudo que eu tenho que mudar? primeiro, mantendo a consciência de que temos alguma coisa dentro de nós, a nossa personalidade, alguma doença, a depressão, a ansiedade, a dependência química. Primeiro, mantendo a consciência de que nós temos dentro de nós e que isso vai acompanhar a gente para a vida inteira. Não importa como eu estou exatamente nesse momento. Não importa o quanto a minha vida melhorou. Não importa o tamanho do alívio que eu estou sentindo porque eu estou super bem nesse momento. Porque normalmente no primeiro dia de ano está todo mundo bem ou a maioria bem. Continuamos tendo o nosso problema. E pode acontecer ciladas e armadilhas, então tem que estar vigilante para só por hoje não cair nos problemas da vida. É aquela coisa assim. Porque isso evita evita de eu ficar inseguro. Faz sentido isso para você? Faz. Eu me arrepiei na hora que o senhor falou da questão que os problemas ainda estão ali. Por que que me tocou? Porque eu passei por uma depressão terrível. Eu sei que eu já melhorei muito mas eu ainda não estou 100%. Então eu sei que o problema ainda está aqui e que eu luto com ele todo santo dia. Mas qual a diferença da Raquel de antigamente para a Raquel de hoje? Porque a Raquel de antigamente se entregou e a Raquel de hoje está lutando contra a depressão. Isso. Isso. Porque veja bem essa é a ordem natural da vida. Quando você entende como é a ordem natural da vida Raquel a gente não nasce para ser feliz a gente nasce para sofrer e tentar ser feliz. A felicidade não existe. Eu estou sempre tentando ser feliz. Agora o sofrimento existe o tempo todo. Quando a gente nasce olha só você vê como é que a vida é. Quando a gente nasce a gente está ali dentro do útero a gente não come a gente não respira a gente praticamente não pensa porque tudo está relacionado com a mãe da gente que está carregando a gente lá dentro e tem um cordão umbilical ali. Praticamente todas as emoções as sensações que eu tenho são as emoções as sensações que a minha mãe está tendo. Eu como o que minha mãe come eu respiro o que minha mãe respira. Daí nós somos uns seres humanos por enquanto a gente é só humano a gente não é nada é só uma bolinha de carne e quer transformar-se num ser ser alguma coisa. Daí a gente vai tendo aquela vontade de sair dali de conquistar a liberdade até que chega o dia que você nasce. Quando você nasce você sai de dentro do útero eles cortam com o cordão umbilical te dão o tapa eles estão estimulando para que você respire. da hora que você respira assim o pulmãozinho abre dói você chora aí começa o tal do vazio existencial o que que é isso? Puta que pariu agora é por minha conta eu vou ter que me virar pronto começou o sofrimento aí as coisas vão acontecendo de repente aonde você vive as interações que você tem a tua saúde física a tua saúde mental as suas relações a sua socialização então todos nós temos dentro de nós a ansiedade todos nós temos dentro de nós a depressão se eu não tiver depressão eu não consigo entender o que que é tristeza o que que é saudade eu não consigo entender o que que é sensibilidade eu não consigo entender nem o que que é amor se eu não tiver depressão E se eu não tiver ansiedade, também eu não consigo entender nada. Eu não consigo entender por que eu tenho que trabalhar, por que eu tenho que estudar, por que eu tenho que sair da depressão. É a ansiedade que vem e te puxa, fala assim, vamos sair daí. Porque é assim, a depressão está aqui, a ansiedade está aqui, elas são da mesma família. Só que a gente tem dentro de nós uma coisa chamada resiliência. E diz assim para mim, escuta, corre atrás, resolva isso. Então quando você consegue resolver, tudo bem. Quando você não consegue, ainda existe a possibilidade de você ir atrás dos Doze Passos, do Só Por Hoje, do terapeuta, do psiquiatra, da mãe, do pai, do namorado, da namorada, do amigo, da avó. Alguém que possa te ajudar? Eu acho que uma ajuda também, é até interessante o que eu vou falar, mas até uma criança de três anos pode te ajudar. Pode o quê? Até uma criança de três anos pode te ajudar. Porque assim, depois que eu virei mãe, foi o que mais me deu força para sair da depressão. Porque ele fica feliz com um presente bobinho. Ele mostra o mais simples da vida. Através dele eu vejo. Aí eu falo assim, nossa, como um adulto complica a vida. Olha, exatamente, olha só, como você criou um propósito. Hoje ele tem três anos, daqui a 17 anos ele vai ter 20. Você criou um propósito e só por hoje você vai continuar criando ele. E você ajuda ele e ele te ajuda. Por que que ele te ajuda? Porque o comportamento dele faz você ir no passado e faz você ir no futuro. E aí de repente você volta aqui de novo e fala, e agora o que eu tenho que falar aqui? Aqui nesse momento. Por quê? Porque eu não quero que aconteça com ele que aconteceu comigo no meu passado. E também quero que ele tenha um futuro melhor do que o que eu acho que eu estou tendo. Sei lá, qualquer coisa assim. Por quê? Porque é tudo parâmetro. Você vai comparando as coisas para poder viver. Sim. Né? Sim. É isso. Quer fazer mais alguma pergunta? Quer encerrar? O que você quer fazer? Você gostou do vídeo? Gostei, gostei. Parece que é muito tempo, mas na hora que a gente se empolga com o assunto a gente fala que é pouco, né? Vai longe, né? Vai longe. Olha, aquilo que eu falei para vocês aí que estão assistindo, né? É um papo descontraído, agradável. Eu acho agradável conversar sobre essas coisas. Isso é o meu trabalho e eu gosto muito de falar sobre isso. Então, assim, se vocês tiverem dúvida, vocês podem mandar para mim, para a Raquel, para quem vocês tiverem. A Raquel está ali. É ela que fica o tempo todo ali no YouTube, no Instagram, no Facebook. Olha, tem esse assunto assim, 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 fale sobre isso. E eu e a Raquel vamos aqui montar isso daí para vocês com o maior prazer, tá bom? E se você quiser pensar em algum outro assunto para a gente gravar logo, fique à vontade. Porque para mim acaba sendo assim tudo muito a mesma coisa, né? Porque tantos anos eu trabalho com isso e tantos anos eu explico isso, acaba sendo fácil. Acaba sendo assim até meio que automático. Mas, assim, para você que está de fora, eu acho muito importante levantar essas dúvidas todas para que a gente possa esclarecer cada vez mais. Sim, porque às vezes o jeito que uma pessoa entende da palavra ansiedade, por exemplo, o outro entende de outra, ou você faz uma explicação do jeito e no outro vídeo faz explicação de outra, cada pessoa é de uma forma, né? É, porque nós somos... Mas acaba sendo a mesma coisa. Porque nós somos subjetivos, né? Nós somos subjetivos. E tem uma outra coisa também, né? A psicologia tenta explicar tudo isso e eu acredito que explica. Na maioria das vezes a gente ouve o que a gente quer ouvir, né? Ainda tem isso. Ainda tem aquele tal daquele ouvido seletivo. Seleciona, isso eu não quero ouvir. Quero ouvir só aquilo. E os nossos vídeos aqui, a pretensão deles é ser esclarecedores. Esclarecedores. Bom, queria agradecer a todos vocês por terem nos ouvidos. Fiquem à vontade para mandar seus comentários. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho. Compartilhem com outras pessoas para ajudar a gente a crescer nesse canal. Raquel, por favor, dê o seu... Muito obrigada pela oportunidade de todos. E espero que tenham gostado do vídeo. Deixem seus comentários, as suas dúvidas, sugestão de outros títulos que interessam vocês para a gente trazer esses conteúdos aqui. Sempre lemos, tá bom? Muito obrigada a isso. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Até mais. Tchau, filha. Tchau, filha. Tchau, filha.